Salve salve meus amigos, deixem o like neste vídeo Porque a gente vai falar sobre este Fla-Flu Um jogo bem ruim, mas a gente vai chegar lá mais pra frente Porque antes eu queria falar bastante sobre a arbitragem Vá, que coisa bizarra aconteceu no Maracanã na tarde deste domingo Um árbitro muito ruim, Sávio Pereira Sampaio Estou falando que o jogo foi bom, que o Flamengo tenha jogado bem Nada disso, como eu disse a gente vai chegar lá Mas é impressionante como o Sávio Pereira Sampaio Bem em tese colocado em todos os lances capitais deste jogo Foi tão mal E o que o VAR achou pra anular o gol do Flamengo, o gol do Gabigol É uma absurda, a falta do Pablo em cima do Germancano Quando aconteceu um lance parecido dentro da área no primeiro tempo O VAR não chamou o árbitro pra dar um pênalti que pra mim foi do Felipe Nelo no Arrascaeta Isso não aconteceu, num lance muito parecido Então o torcedor do Flamengo está revoltado com a arbitragem Revoltado com a arbitragem de vídeo com toda razão Afinal de contas o Flamengo foi prejudicado neste jogo contra o Fluminense E ia sendo prejudicado de forma espantosa Naquele lance que resultou no gol anulado do John Arias Uma falta clara e evidente do André em cima do Everton Cebolinha Uma falta assim absurda O árbitro estava em cima do lance E não quis marcar E não quis marcar aquela falta É um lance completamente bizarro Absurdo O VAR chama O Sávio Pereira Sampaio Ele vai lá, confere, fala Não, foi falta, sim, anula o gol E aí, aos 42 Perdão Do segundo tempo O Gabigol faz um gol, da minha visão, completamente legal Completamente legal Não foi falta do Pablo Germancano A gente vai falar mais sobre isso aí Sobre esse escândalo que foi a arbitragem Neste Fla-Flu Neste vídeo que tem o oferecimento da KTO Você não conhece a KTO.com, meu amigo? Você que gosta de fazer sua fezinha Entre agora no site KTO.com KTO.com Faça seu registro E quando você fizer o seu registro Você vai usar o meu cupom BERNARDO Com o meu cupom BERNARDO Eu vou dar 20% de bônus Em relação ao valor que você depositar É evidente que esse bônus Você vai usar pra fazer sua fezinha No site KTO.com Tá, pessoal? E as melhores odds do dia Eu sempre posto no meu Instagram Nos meus stories No meu Instagram Atenção aí É arroba BERNARDO Siga-me no Instagram E fique de olho nos stories Para as melhores odds do dia Na KTO Tá bom, pessoal? E vamos também dar uma moral Para o professor de guitarra e violão Atila Reis Você que quer aprender a tocar guitarra Basta clicar no link Que está aqui na descrição deste vídeo É muito fácil Para agendar uma aula particular De graça com um músico profissional Uma aula particular Feita sob demanda pra você Ao vivo De qualquer lugar do mundo Tá esperando o que, meu amigo? Então, você que quer aprender a tocar guitarra Entre agora aqui no site Do professor de guitarra e violão Atila Reis Tá bom? Mas recapitulando Voltando aqui Tudo que a gente está falando Sobre essa péssima arbitragem Nesse jogo do Flamengo Contra o Fluminense Fato é que o Flamengo não jogou Patavinas O Flamengo não jogou Absolutamente nela No primeiro tempo Foi um pouco superior Foi um primeiro tempo muito ruim E no segundo tempo Aí não Aí o Flamengo Teve pouquíssimas oportunidades de gol A gente citou Essa do Gabigol Que a bola entrou Foi gol E o árbitro não deu Porque o VAR Não deixou que o árbitro Desse o gol Mas foi um jogo Assim que Ficou Muito claro Que o Flamengo Tem problema ali Com o Everton Cebolinha É O jogador que está Muito mal Muito mal mesmo É o jogador que Consegue machucar A defesa adversária Teve até uma oportunidade Ali no primeiro tempo Em que sai no mano a mano Com o Nino Deveria ter ganhado Do Nino Mas aí não O Nino O desarma Com certa facilidade Até No Na grande área Então assim Nós estamos falando aqui De um jogador Que custou muito dinheiro E que não consegue entregar Diga aqui o que você Pense sobre isso Um desempenho minimamente Aceitável Então Vamos Pegar aqui Alguns casos De jogadores Que tiveram partidas Bem abaixo da crítica Mateus Cunha Eu acho que foi bem No jogo Embora tenha Reposto uma bola Ruim ali No início do segundo tempo Que quase resulta No gol do Fluminense Fez uma defesa espetacular Na cabeçada do Nino No segundo tempo Também Evitando aquele Que seria um gol Praticamente certo Do Fluminense E Pô Vamos falar sobre o Wesley Também Uma atuação muito abaixo Do Wesley O Wesley é um jogador Que é muito jovem Tem 19 anos Oscila demais Acaba oscilando demais É um jogador que É Não dá aquela confiança Até no jogo contra o Palmeiras Eu falava sobre isso Sobre a dificuldade Que ele teria com o Dudu Naquele jogo O Dudu E Piquereza Aquela turma toda E tal Embora o Palmeiras Tem sido mais forte Pelo lado Justamente Do Ayrton Lucas Ayrton Lucas Que não jogou hoje A gente vai chegar No Felipe Luiz Davi Luiz Mais uma vez Fiz uma partida Segura Léo Pereira Também Não tem muito Falar sobre esses dois jogadores Não E Felipe Luiz Dentro das possibilidades dele Fez um bom jogo A gente olha aqui Para a defesa do Flamengo E vê um elo mais fraco Justamente No lado direito Aí você vai falar assim Mas peraí O que jogaram O Felipe Luiz E o Everton Cebolinha Quando o Felipe Luiz jogar É bem possível E bem provável Até Que o Everton Cebolinha Também jogue Pela ponta esquerda Para ser um jogador Para atacar mais A linha de fundo Já que o Felipe Luiz Não pode fazer mais Nunca foi Um lateral De fazer muito esse papel Mas definitivamente É um lateral Que não cumpre Esse papel De avançar Chegar a linha de fundo Então o Flamengo Precisa ter um jogador Pelo lado esquerdo Que cumpra Esse papel E Me parece Que não é Esse cara O Everton Cebolinha Como eu disse Aqui eu dei uma Pancada Aqui no Everton Cebolinha Porque ele merece Porque não está jogando nada No meio de campo Tiago Maia Achei mais uma vez Mal Arrascaeta Bem abaixo Daquilo que pode fazer Assim como o Everton Ribeiro Veja Quando esses dois jogadores Vão mal Não tem quem municie O ataque Então O Gabigol Ficou muito isolado Hoje O Gabigol Teve uma partida Muito discreta Mas Iria fazer O gol da vitória Mais uma vez O VAR Não permitiu Que o Flamengo Fizesse o gol Da vitória E o Gerson Fez uma partida Ok Eu acho Pelo menos O jogador que se apresentou Mais Errou bastante Mas foi um jogador Que se apresentou Mais Beleza Vocês estão vendo Que eu estou aqui No meu estúdio Então é o seguinte A partir dessa semana Como a gente sempre fez Aqui no canal Estava de férias Cheguei uma semaninha De férias Vídeos Todo dia Por aqui Tá bom Saudações Até a próxima E tchau 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 Tchau